A orquestra e o coral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itaió tem um novo maestro. Trata-se do pastor Lincoln Lima, que passou a ser o novo responsável pela área musical da D. Itaió. Natural de Cristiúma, o pastor Lincoln e sua família foram empossados pelo pastor Joed Moraes, presidente da Assembleia de Deus de Itaió, no último dia 7 de janeiro, e iniciou os trabalhos na última semana. Muito bem, eu sou natural de Cristiúma, sou casado, tenho uma esposa e filhos, Lília e Miguel, que me acompanham. Eu iniciei bem jovem na carreira musical, também na igreja, onde eu com 8 anos também entrei na banda de música da igreja, Lília e Cristiúma, no qual eu me tornei também o regente com 17 anos. E ali permaneci por 18 anos, regendo a banda sinfônica da Assembleia de Deus em Cristiúma, na igreja sede. Fui músico militar também, fiz diversos cursos de regência, orquestração, formação em música, práticas sociais também. E ingressamos na carreira musical, alguns concursos que não lograram êxodo, mas fizemos algumas, muitas atividades no âmbito musical, regência de coral, orquestra, bandas de música, bandas marciais, e isso ao longo de 27 anos. No ano de 2013 eu fui convidado pela igreja de Concórdia para trabalhar, auxiliando no departamento musical, onde permanecemos por 6 anos na região oeste, ali, meio oeste, trabalhando naquela igreja, com orquestra e coral. No ano de 2019 nós nos deslocamos para Morro da Fumaça, retornamos para o sul do estado, onde permanecemos até a outra semana, por quase 5 anos, também no Morro da Fumaça, e devido a uma necessidade, a situação que se apresentou, fomos convidados também para auxiliar aqui o departamento de música da DETAIO com coral e orquestra. Nós estamos nos organizando, conhecendo o pessoal, o nosso grupo. Orquestra e coral fazem parte da liturgia do culto, no nosso meio evangélico, algo muito importante, algo de grande valia, de um tempo que é ocupado durante a liturgia, preparando os corações. Então a nossa intenção é aperfeiçoar, continuar o que já tem sido feito, que é muito bom, importante. Nós queremos ampliar, melhorar, dando mais atenção, através de aulas, através dos nossos ensaios. Vai dar uma certa mudança, porque a gente também tem outros estilos, outros pensamentos, e dentro daquilo que já é feito, nós queremos incrementar, incentivar os irmãos, a cidade, para que se envolva também, venha participar e fazer um grande trabalho aqui nessa cidade. Nós queremos que todos se sintam envolvidos pela música, principalmente aqui na nossa igreja DETAIO, com todo o nosso pastor, Joede. E as aulas de música, gostaria de salientar, que serão abertas ao público em geral, dependente de denominação, nós teremos as aulas. O primeiro encontro é dia 3 de fevereiro, às 10 horas da manhã, onde nós vamos conhecer os alunos e também dividir as turmas por instrumentos, para podermos dar uma atenção especial. Mas está aberto a toda a comunidade DETAIO, seja da nossa igreja, como também as demais pessoas que queiram, têm esse interesse, têm esse desejo de aprender um instrumento de orquestra, uma experiência diferenciada. A orquestra não é tão comum, não é todo lugar que tem uma orquestra, um coral. E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de termos aqui na nossa DETAIO, essa oportunidade de trabalhar com coral e orquestra, que é um trabalho clássico, diferente, erudito, e com certeza dará muitos frutos, com certeza. Então, a vinda do pastor Linco é uma pessoa que a gente buscou com uma qualificação, formação em música, e além de tudo uma experiência longa, como ele mesmo relatou, uma experiência longa de trabalho com a igreja, uma vida dedicada à música, e isso vai trazer ainda, agregar muito mais valores, aquilo que a gente sempre teve como um incentivo, uma cultura da nossa igreja, em investir. Nós temos aí crianças, adolescentes, e hoje pessoas já com uma idade já bastante avançada, que construíram a sua vida na música. Então, essa é a importância da igreja estar investindo. Sempre tivemos esse olhar especial para a música. A importância de nós abrirmos a todos a aula de música, você que, não importa o seu credo, a sua religião, a igreja que você pertence, ou se você não pertence nenhuma igreja, é uma oportunidade. Então, o que a igreja está proporcionando sempre é uma oportunidade, oportunidade de vida, porque tem pessoas que começam, às vezes na infância, na adolescência, como o pastor Lin começou na sua adolescência e hoje se tornou o seu ganha-pão, o seu propósito de vida. E assim pode acontecer também com o filho de quem está assistindo aqui, com o sobrinho, com o neto de alguém que vai iniciar uma aula de música e, de repente, vai ser um grande músico, que vai ser o seu propósito de vida. Então, a música envolve e é preciso estar nesse ambiente inserido, as pessoas, fazendo com que as pessoas estejam participando e se envolvendo. E está aberto a todos que desejam participar. Serão muito bem-vindos. Será uma aula gratuitamente e você tem a oportunidade de participar. e você tem a oportunidade de participar.